Minha vida é o seu espaço 3, 2, 3, 2, 3 Minha vida é o seu espaço Minha vida é o seu espaço Minha vida é o seu espaço 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Praça da brilha Praça casadinhos de canção Praça que está apaixonado assim como eu com vocês Pra que eu possa apaixonar Esse mal é muito certo, valeu? Praça que é meu perigo Praça que chega Minha vida é o seu espaço Vamos ver o outro! Como se agora não existisse mais ninguém